Muitas brincadeiras, fantasias e outras atrações fizeram a alegria das crianças na Praça das Artes, no Pelourinho, neste carnaval. A atividade é promovida pelo governo do estado através do IPAC. O maior carnaval do mundo não podia ficar sem ter a criançada na festa. Um carnaval seguro, com a família inteira participando e construindo cultura dentro de casa, nas praças, trazendo carnaval para o povo. As crianças puderam brincar com super-heróis e personagens de desenho animado em uma festa ideal para famílias como a de Cláudio. O meu dia hoje foi exclusivo para eles, exclusivamente para fazer eles brincarem aqui nessa nova Praça das Artes. A maior satisfação da gente é ver eles alegres. Nesta tarde, as atrações convidadas foram Tio Paulinho, um velho amigo das crianças, e Lilica, que viralizou com suas performances cantando nas redes sociais. Eu gosto do carnaval, porque é uma festa diversa, é muito divertido.